Perseveravam Nas orações Nas orações O que é perseverar nas orações? Não é apenas orar É perseverar É o que a missionária Terezinha falou Amanhã tem o que? Consagração Que hora começa a consagração? De oito às nove Mas aí não, o irmão vai falar assim O ensaio é nove, eu só vou nove Uma horinha de diferença Uma horinha de diferença Sem falar que tem gente que não consegue orar Nem dez minutos Não consegue Dez minutos orou e disse Nossa, eu já orei demais, meu Deus do céu Cansei, dez minutos Orar, irmão, é dialogar com Deus Eu vou citar um exemplo aqui pra você Se eu quiser Falar com Wagner Eu que quero falar com Com Wagner O que é que eu tenho que fazer? Ir até ele Ou então eu pego o telefone E ligo Wagner Ô Wagner Eu queria falar contigo Wagner Um assunto pra gente tratar Não é desse jeito? Agora tem gente que diz Eu quero que o Senhor Fala comigo Eu quero falar com o Senhor E eu quero que o Senhor Fala Comigo Aí o que que ele faz? Aí ele fica esperando Ele vai pra uma vigília De uma vigília Ele vai pra outra Da outra ele vai pro monte Do monte ele vai pra um culto no lar E dali ele vai Ele vai pra uma igreja aqui Ele vai pra outra ali Pra que? Esperando falar com o Senhor Que ele acha que pra Deus falar com ele Tem que um profeta levantar E vir marchando Assim que diz eu Nem sempre vai ser assim Nem sempre vai ser assim Às vezes você Poxa eu queria falar com o Senhor Pra ele falar comigo É bem simples Um dia os discípulos Perguntou pra ele Senhor como é que a gente faz? Então pra ter um diálogo profundo Com o Senhor Que a gente ainda não sabe Eu vou explicar pra vocês É bem simples Como é que é Senhor? É vocês falam o seguinte Entra pro quarto de vocês Que mais Senhor? Aí quando vocês entrar Vocês Fecha a porta Porque é intimidade com Deus Pra ninguém atrapalhar a conversa Você tá entendendo? Fecha a porta Ora ao teu pai O teu pai que te vê Em secreto Tem coisas que com Deus É somente no Secreto Porque tem coisa que você Não vai contar pra ninguém É só entre você e E ele Sabia que tem oração de guerra Que tem que ser no silêncio Orar em espírito Ana sabia disso Lembra quando Ana Pediu um filho ao Senhor? Como é que era a oração de Ana? Senhor Dai-me o filho Senhor varão Samuel E entregarei ao Senhor Era assim que Ana orava? Não Porque Ana sabia Que na mesma proporção Que o inimigo tinha Suas estratégias Ela tinha que ter as dela também Porque nem tudo Você deve contar pra alguém E nem tudo Alguém deve ouvir Escutar de você Então Ana orou Somente nos seus Seus lábios No seu coração Aquela oração em espírito E Ana tava desse jeito Assim só A pessoa Você chegou no culto Você chegou em casa E tá lá tua esposa Dentro do quarto Lá só Aí o que a gente vai olhar Falar Ué, tá ficando doida Tá conversando sozinha Não tá girando bem A das ideias não Foi o que aconteceu com Ana Só mexia os lábios Aí ele chega E fica olhando Ô Ana Tu tá desembriagada Ana Deixa te embriagar Se convinho Ana Diz Senhor Meu Senhor Meu Senhor Pelo amor de Deus Meu Senhor Cadê a falta de visão Tua serva Não está embriagada Tua serva Está atribulada De espírito E está falando Com Deus Então ele diz Entra pro quarto Fecha a porta Fala com teu pai Que está em Secreto Agora ele vai falar Com você no secreto Você vai pedir No secreto Você vai clamar No secreto Porque a gente Tem que vigiar Porque se não vigiar Tem irmã Que está passando Por uma luta Ela vai orar Bem alto E ela dopa O joelho E ela fica Pertinho Daquela irmã Que gosta De ouvir A conversa Dos outros E ela está Orando Senhor Aquele homem Senhor Eu não estou Aguentando Aquela aprovação Na minha vida Senhor Aquela tempestade Eu não estou Aguentando Senhor Meu Deus Meu Pai Jesus Mata Aquele homem Senhor Aquele homem Azunhou ontem Senhor Aquele homem Maltratou Que só ontem Senhor Não estou Aguentando Aquela praga Senhor Mata Oh meu Deus Tem misericórdia Da tua serva Que clama Senhor Que clama Com tanta sabedoria Aí está Outra serva Lá do seu lado Escutando Ela estava aqui Concentrada Quando você começou A falar Senhor Aquele homem Ela já E aí se você For pra virar Ela já Pra lá está fechado O olho Pra cá está aberto E o ouvido As orelhas Estão mais em pé Do que a de jumento Só escutando A oração Hã? Porque tem uns profetas Pega-pega Não sei se você Já ouviu falar Nos profetas Pega-pega Eu vou lhe explicar Como é que é o profeta Pega-pega Ele está escutando A tua oração Todinha Em vez dele Falar com Deus Ele está ouvindo A tua oração E ela está lá Senhor Essa dor de cabeça Que não passa Senhor Por causa dessa luta Dessa prova Ela escuta Aí Beleza Aí ela é estrategista Ela espera passar Dois cultos Aí ela toma a cena No meio do culto Assim diz o Senhor Minha serva Fica de pé Aí a irmã Fica de pé Ela diz Eu sou Deus Que estou entrando Lá na tua casa Pra tratar com aquele homem Meu pai Foi Deus Deus ouviu Minha oração Eu sabia Senhor E essa dor de cabeça Vai passar hoje Minha filha Meu pai Foi Deus Que falou Meu pai Eu recebo E a vitória É sua Quando você chegar em casa O homem está transformado Minha filha E ela sai da igreja Alegre Contente Sonhando Sonhando Quando chega em casa Pastor O homem está O homem está mais bravo Do que já estava Aí tem gente Que fica com raiva De Deus Sai da igreja Abondona o evangelho Não vou mais servir a Deus Não porque Deus Não falou comigo Tem coisas Que nós temos que aprender Que é no secreto É no íntimo É só entre você e Deus Deus está falando Nesta noite com alguém Ele quer falar com você Mas ele quer que você Fala com ele É no íntimo É no secreto É na intimidade com ele Mas porém Quando ele responder Vai ser publicamente O que Deus vai fazer Na tua casa Na tua vida Na tua família A queda do gigante Vai ser publicamente Para a glória de Deus É preciso perseverar Na oração Se você orou uma vez Não aconteceu nada Continue Continue orando Perseveravam na oração Música Legenda Adriana Zanotto